E aí E aí Oi e aí beleza putz tamo junto cara não sei parece que não sei se estourou o áudio aqui peraí tamo junto velho e eu vou dar uma pausa aqui cara também não vejo a hora velho lançamento do do força velho porque eu quero saber como é que tá o jogo é tipo assim eu vejo na internet os caras jogando e dá vontade aí que é o jogo o jogo não vai nem lançar demonstração sabe então vai lançar nossa velho mesmo eu não tenho na versão Suprema eu mas é ano que vem se ou até mesmo no final desse ano se Deus quiser eu vou pegar as DLCs é julho dia 30 lança e futebol é nosso PS Futebol é outro jogo que eu tô ansioso para jogar fute e no jogo e lembrando galera que eu estou jogando aqui é no Xbox beleza liguei o Xbox que me deu vontade de jogar o forzinho Xbox One então hoje eu tô jogando né não não só no controle mas sim no console beleza e aí 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 Beleza. Vou colocar aqui o headset no microfone. Ou o headset aqui no... Putz, estou pronto aqui. Se quiser conversar comigo no Xbox aqui, é só chamar. Mandando o zap? Espera aí. Bom, eu cliquei aqui no link que você pediu, Putz. E aí, Júlio. Deixa eu ver aqui no ar. Aqui já corri. Aqui também. E aí, Júlio. Aqui também. Júlio. Ah, meu bebê. Deixa eu ver aqui também. Acho que só aqui pra cima que eu não tenho corrida ainda. Com campeonato ainda. Vou ter... Falando lá. Tem... Tem... Alô? Alô? Oi, Júlio. Beleza? Ah, é porque eu estou usando o headset. Espera aí. Ué, mas tu pode usar pelo Google do computador, cabeçudo. Ô, cabeçudo. E aí, beleza? Beleza. Tu tá no Xbox ou no PC? Eu tô no Xbox. Mas, não. Conectado agora, tá no PC. Ah, tá. Beleza. E aí, dia 30 eu lanço o E-Cute, pô. Tomara que seja um belo jogo no E-Cute. É. E aquele negócio... Só baixar e testar, né? E aquele negócio de, tipo, eu fui ver algumas informações do E-Cute, pô, tem um pacote a parte pra poder comprar? É, o pacote, pô, como tem todo jogo, cara, é pra você ter alguns jogadores, entendeu? Não tem a ver com, tipo, não é um jogo. O jogo é gratuito. Aí aquilo lá você pode comprar, que aí você já vai começar com alguns jogadores, entendeu? Ah, entendi. Ah, o Cutebo. O Cutebo, ô, 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 Tute, só uma coisa. O que você tá falando aqui tá saindo na live, tá? Não, relaxa, pô. Vai dar pra sair na live mesmo. Não, sacana. Não, eu vi que tava saindo, porque eu tô escutando a live. Eu botei agora pra mim não ficar me ouvindo, tá ligado? Ah, tá, tranquilo. Mas desculpa a tosse aí, cara. Dava, acho que eu trabalho de madrugada. Tranquilo, velho. Já tava ruim. Aí eu liguei o ar-condicionado lá pra cá do calor. Tá ligado? Fichado. Tranquilo, Fô, tipo, é cegado. Aqui, tipo, é... Forza 3 é massa, né, cara? Nossa. É impressionante o gráfico, pelo ano do jogo, o gráfico dele é muito semelhante ao 4 e a gente parece melhor, né? Então, velho, eu acho que é a paisagem do Forza 3, linda demais. A paisagem é bem... Esse mar aí é cabuloso, hein, cara. Padrão México. E, velho, esse gráfico aqui, velho, que você tá vendo aí é do Xbox One, velho. É, é, tô ligado. É cabuloso, velho. A otimização da Microsoft é muito boa. Sim, sim. Eu só não tenho os novos Xbox, porque... O orçamento é apertado pra comprar controle. Cara, eu parei de jogar o Forza 4, cara, porque eu quero pegar o jogo do zero, tá ligado? Mas eu vou jogar muito o 5, velho. O 4 é 2. Enquanto eu não pegar todos os carros, eu não sou cego. O carro fique... Bom, eu não sei se eu sou devido. Acho que eu vou pegar ele. Um Renault. Mano do céu, eu comecei o dia hoje frenético. Tô tentando... Tô com os objetivos no meu canal aqui. Eu tô mais ou menos um... Umas duas... Acho que uma semana parado. É... Mas hoje eu acordei... Velho, eu fiquei... É... Uma semana com o meu braço... É zoado. Daí eu tomei remédio ontem. Daí eu melhorei bastante. Sabe quando você vai treinar no saco de pancada e você dá uma distensão muscular... Não sei se é distensão muscular... É porque tu pede ser pego de mau jeito ou eu tava já com o braço cansado e... Rapaz do céu, no início só foi um desconforto. Depois começou a doer demais. Aí quando começou a atrapalhar meu sono... Velho, tava osso. Daí eu fui no médico. E o médico receitou remédio no mesmo dia, velho. Já comecei a parar de sentir dor no braço. Parecia que tinha deslocado e voltado no braço. Daí eu... Mas foi por esse motivo, sabe? Que eu fiquei sem live. Eu não consegui encostar o braço no braço da cadeira, sabe? Fiquei de remédio. Não, mas quando o braço tá doendo, você não tem que escorar o corpo em cima, né? Senão tudo vai dar conta. Tipo, eu realmente fiquei de cama, velho. Fiquei de cama por causa do braço. Entendi. Você tá sentindo dor, né? Tive que tomar o anti-inflamatório, pô. Sim, depois que eu tomei o remédio, velho, nem o Dorflex tava dando conta. Eu sei. Mas tu chegou aí no médico, não, cara? Eu fui no médico. Foi realmente esse. Ele que... Pô, o médico que me receitou o remédio aqui. Receitou o remédio. É, tô... É, tô audível. Vou pro frente, mano. Não sei se você fala. É, isso aí mesmo. Eu tô ferro. É... Rapaz, se aí eu... Tô zerado. Eu voltei pra fazer live hoje. É, pô. Você fica de repouso. Então o remédio fica de repouso. Acorda no outro dia, tipo... 80% melhor já. Tirou com a mão a dor. Mas você não pode, no dia seguinte, esforçar o braço. Tem que deixar ele... Mas... Recuperar mais pra poder treinar, tá ligado? Eu perguntei... Você não pode logo no outro dia dar outra porrada no saco. Eu perguntei pro médico, né, se eu poderia voltar a treinar depois de uns dois, três dias. Eu falei, não. Você vai ter que ficar tomando remédio e vai ter que ficar de repouso. Nas lives você pode voltar a fazer, mas pra treinar mesmo só depois de duas semanas. É, pô. Exatamente. Porque você vai recuperar... Doi lá. A dor, ela fica 100%, tá ligado? Você não sente mais dor. Aham. Mas a recuperação ainda dá 100%, pô. Tá ligado? Ah. É, véi. Pensa num... Porque uma semana e meia sentindo dor, véi. É, pô. Mas você tinha que ter ido no mesmo dia no hospital, cara. Eu não... Eu não fui porque... Com esse negócio de... Essa doença que eu não posso te falar o nome... É, pandemia, pô. Mas aí você... Mas aí você ficou sentindo dor, depois foi. Eu fui porque... Tava difícil, tipo... Então... Então pronto, pô. Pô, quando a gente dá uma pancada, a gente consegue saber se o bagulho é grave ou não, cara. Eu sei. É... Apanhou no saco de pancada. Eu já tava desmaiando, pô. Ó o meu amigo Fernandão, pô. Meu amigo Fernandão tava falando que ela foi no saco de pancada. Não é, velho? Eu treinei sem aquecer, velho. Caraca, minha irmã é doida. Eu lembro que eu tava no karate com ele. Aí ele pegou a luva, ele foi brincar de dar porrada. Ele me deu um socão, maluco. Pô, a luva. A minha luva é 16 a Z. É... Minha luva é pra... É pra treinar mesmo, porrada. Pô, é doida. É, só que tem uma coisa. Tipo assim, se você treina no saco de pancada ou em qualquer lugar, sem luva ou sem a bandagem, você regaça a mão e treina. Aham. Não, você tem que pôr a bandagem pra cruzar mais a mão, né, cara? Sim, a bandagem e a luva. Igual a questão lá do vôlei, pô. Tudo bem que eles botam aquelas coisas aí nos dedos? Sim. Pra isso, pô, dá uma segurada a mais. Hum, hum, cara. É, se você não tiver proteção... Porque, pô, querendo ou não, o osso do dedo, ele é muito frágil, juro. Sim. Eu vou te contar uma história. Hum. Eu ainda tive um azar. Eu jogando bola, pô, eu só encostei nas costas do cara, tá ligado? Aí depois que eu percebi, pô, meu Deus, ficou torto. Aí que eu fui no hospital no mesmo dia, né? Hum. Aí qual o azar que eu tive? Eu fui no hospital, eu botei aquele negócio lá que tu coloca e segura o dedo, aí a gala tá dura. A gala tá dura. E tu coloca aquele... Mas, tipo, não é gesso, não. Tu só coloca a gala tá dura e aquele negócio de segurar o dedo, né? Ah, tipo, a tala, né? Isso, que tem um ferrinho. Qual foi o azar? A doutora botou, né? Hum. A doutora botou. Quando eu cheguei no ônibus, eu tava sentindo dor, né? Mas achei que, pô, essa dor deve ser da parada, né? Pô, quando eu entrei no ônibus, Júlio, a dor foi intensificando de uma forma. O que aconteceu? Ela apertou demais. E ela perguntou pra mim. Eu não a sabia, tá ligado? Nossa. Pô, na mesma hora eu tirei, Júlio. Como eu tava no ônibus, pô, eu não queria descer pra voltar no hospital, tá ligado? Entendi. Podia ter descido. No final das contas, eu fui à toa no hospital, entendeu? Tá entendendo? É, porque tava impossível, pô, de se portar a dor, tá ligado? Porque a doutora apertou demais, pô. Então, eu... Pô, ela ainda perguntou, mano. Essa parte já tá dura. E eu sou familiarizado, porque quem já foi goleiro de algum time de futebol, assim, é acostumado a luxar o dedo, sabe? Aí o que aconteceu, Júlio? Eu fiquei com o dedo toço, tá ligado? Por causa que eu não... Eu acabei não utilizando, né? É, complicado. Se você não... Se você, tipo assim... Mas, tipo assim, não dá pra ver, não, tá ligado? Tipo, o dedo é todo. Se eu mostrar... Porque, tá ligado? Quando a parada é quebrada, você mostra o dedo, ele toca todinho, né? Mas, assim, tô olhando pra minha mão, tu não vai ver, entendeu? Ele não é endurecido, tá ligado? Entendi. Ele é normal, só que se... Já viu aquele malucomo elástico? É o meu dedo, tá ligado? Eu tive muito azar, né? A doutora perguntou, mas eu achava que era uma dor normal. Quando eu montei uma caminhada do hospital pro ônibus, meu irmão, a dor foi intensificando. Aí bateu aquela preguiça de voltar, tá ligado? Foi doido. Eu, uma vez... Quando eu machuquei meu dedo jogando bola no campeonato, na escola, meu dedo parecia um coração, velho. De tratador. Enxou? Enxou? Enxou bastante, ficou luxo. Eu já tive... Como é que chama aquele negócio? De enxar ilusciação? Eu esqueci o nome. Lusciação. É, como é que é? Lusciação. Lusciação, isso aí. No joelho, pô. Nossa. No joelho, pô. Parecia um joelho de... Ele durceu três vezes, tá ligado? Eu já sou gordo, vai ser mais gente, tanto que for. Mas eu era mais novo, então eu era magrinho, era gostosinho. Aí... Aí eu fui inchado, aí eu fiz a mesma coisa, fui no hospital, aí tu coloca o gesso, se eu não me engano, tu coloca nesse caso, tu coloca o gesso. Aí, ou se não, passa lá o gelo lá, alguma coisa lá, aí... Só que o Thiago nunca... Aí o Thiago foi inchando. Só que o Thiago nunca coloquei gesso. Ei, Fernando. Ah? Fernando, eu gosto do meu dedo todo, tu tarado. O Fernando é meu amigo de infância, cara. É tipo, camarada pra caramba. Infância não, né? Tipo... É, acho que eu tinha uns... Uns 12 anos. É bom, cara, a resenha, né? Sim, é show de bola. Ele mora aqui na cidade onde eu moro também. Tu tá transmitindo só na Twitch, Júlio? Só na Twitch. É, porque eu olhei lá no YouTube e não tava, não. Porque o que acontece? A tua live é igual a minha. Só a minha, eu entendo a pena a Twitch e não tem como mudar. Aí a bateria tá indo pro pau. Mas dá pra assistir isso. Entendi. Mas se acabar aqui, eu tiver ainda acordado, eu coloco no carregador. Porque eu cheguei no trabalho, mas acho que eu não vou dormir hoje, não. Porque como eu tava no lugar mais tranquilo, aí dá pra dormir, tá ligado? Isso aqui. O Fernando é um dos únicos amigos que eu tenho até hoje. Um pouco de amigos. Mas amigos são poucos mesmo, né? Se o cara tiver sem amigos, esse cara aí é... Rapaz, ele é diferenciado. Sem amigos são poucos. Sim, sim. O colega tem bastante. O colega é só na hora boa. É, o Fernando tem um coração, né? E aí, Fernando, curte jogar o quê? Eu, Fernando... Ultima vez que eu conversei com ele, eu pensei que ele tava tirando o pau. Tá... Ah, tava com problema? Mas ele curte jogar o quê? Ah, eu acho que... Não sei se ele ainda tá jogando online, não sei. Mas, bom, vamos ver o que ele ia falar aí. Se ele quer falar alguma coisa. Ah, tu viu o Halo ou o Júlio? Ah, eu vi, mas... Velho do céu, eu tenho vontade de ter, mas, infelizmente... Nossa, ele não vai ter chance de ter... De ter por um bom tempo. Ah, eu vou jogar. Tu sabe disso, né? Xbox Game Pass Ultimate. Mas pra variar, eu comprei o Xbox... Comprei Xbox, né? Comprei o Halo Master Chief Collection. Entendi. Daí eu vou jogar o... Vou jogar o Halo Master Chief Collection. Pra poder matar a saudade. Assim, eu não sou muito fã do Halo, mas eu vou dar uma merdinha na campanha. Porque antigamente, eu quando montava pra jogar o Halo, ficava tudo de cabeça, tá ligado? Mas, como os jogos cada ano vai mudando, né? A imagem tá mudando, então eu vou ver se eu consigo jogar. Porque o jogo tá interessante. Ok, campeonato. Tem que ver, Beto. É, entendeu? O jogo tá bem bonito, cara. E aquilo ali é o multiplayer. Imagina a campanha. Aí que deve estar. Então, velho, eu... O duro é que pra poder jogar o modo multiplayer, tem que ter a versão comprada da campanha, né? Eu tentei baixar a versão só multiplayer, mas, infelizmente, é de graça a campanha. Mas, tipo, a campanha não é mentira, o multiplayer. Mas, pra poder ter o multiplayer, tem que comprar o jogo. Tipo, um bônus. Eu tô sem dinheiro, velho. Literalmente, sem dinheiro, sem nada pra comprar o jogo. Ah, então não é de graça, né? Porque a partir do momento que você compra, tá pagando tudo. Então, né? Não é gratuito, entendeu? Acho que é duzentos e pouco, duzentos e poucos reais o valor. É. O que quebrou... Nossa, velho. Eu vou jogar a primeira campanha, depois eu vou testar o multiplayer dele, tá ligado? A não ser que alguém quiser fazer algum donate aí pra poder ajudar o canal, né? É, isso é importante. É. Eu vou... Eu vou zerar a campanha do rei no primeiro, depois eu vou jogar esse multiplayer e vou ver. Se eu curte, eu vou jogar bastante. Ah, o Fernandão, ela respondeu aí no chat. Pô, fala uma coisa que tu não fala inglês, não, pô. Eu também não, não tem de pânico. Eu escrevi o HFJUTEWORK mais PCIBRK. Traduzindo, tá lascado o PC dele. É. Nossa, senhora. Não foi mal, galera? Eu só tenho um... É, velho. O bagulho tá louco. Calorzando a bexiga. Temporal esquisito. Ô, Flute, como é que... Tá dando muito temporal na cidade de Semólia ou não? Nada, tá. Calor demais. Rapaz, isso aqui no Paraná, rapaz, o bagulho tá... Mas tá chovendo, né? Ultimamente tá caindo uma chuva. Nesse dia já choveu. Mas aquela chuva só pra dar uma tranquilizada. Porque o carro tá ruim. Esses tempos atrás aí deu um... Tipo assim, não choveu nem nada. Mas o céu ficou... Ficou marrom. Teve partes aqui do Paraná aqui... Eu usei dois jogos, ultimamente. Eu usei o primeiro do Psiconaute e agora o Aragami 2. O Psiconaute 2 é sensacional, cara. Foi o melhor jogo que eu já joguei. E eu... Eu tô pensando em aproveitar uma promoçãozinha e pegar o Game Pass de novo. Entendi. Mas dessa vez eu quero jogar no Xbox mesmo, sabe? Eu quero... É... É que eu... Eu... Eu baixei... Olha como que eu... A pouca isso que eu fiz. Poxa parte, ele tá top demais, hein? Olha aí, no Fuso Horizon 3 desse jeito. Imagina aquela nevo... Aquela nevo de... De fechar de diária no Fuso Horizon 5. Nossa... Cê é louco, passa. Vou olhar pro... Faz esse trick aqui. Acabei meu bunker, Júlio. Passou, foi. Olha que legal, o... O Fernandão. O bagulho... O... O meu amigo o Fernando fez um bunker, velho. No quintal da casa dele lá. Ele... Ele fez um vídeo. E eu ouvi lá, bagulho. É meio sinistro. Me explica o que é bunker. Eu sei o que é, mas... Tem tanta tradução pra isso. Me explica isso aí, Júlio. Bunker? Tipo, você faz um... Um buraco... Bem profundo na... 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 No chão. E... Meio que constrói, tipo assim, um... Um lugar pra você ficar... Pra... Quando tem alguma tempestade... Tipo... Ficar... Alguém precisa de sobrevivência, entendeu? É... Na verdade, ele tá se escondendo da polícia, velho. Eu tô ligado. Não, na... Na... Na verdade... O bunker é pra você... O lugar onde tem bastante de... Terremotos, tipo de coisa assim, sabe? É... Furacão... É... 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 Eu sou, muito obrigado. É... 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 A gente tem que dar um destino de novo. É... É... Com a tua parada aqui protegida. Ô... 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 Eu tô vendo... Até... Diz do meu aniversário. Eu vou ver se eu consigo comprar um ar-soft, cara. Daí... Ah... Falando nisso, Júlio. Dia 7 de outubro é meu aniversário. Quero presente, tá? Eu tô pensando... É... É... Eu... É... É... Eu... Eu... Tipo assim... É... É... É da hora, mas é... Digamos que não é tão barato não, velho, ter um ar-soft. Não, não é barato, mas o investimento é um só, né, Júlio? Sim. A roupa é duradoura, a arma é duradoura, a... A mala de coisa é duradoura. Sim. E no caso do ar-soft, você... Na verdade, você... Você aluga, né? Porque você comprei a roupa... E algumas paradas... Tem cara que compra, né, também, a arma... Pra, tipo... Aí ele faz cadê-la, né? E eu tenho... Claro que não dá esse ponto, pô. É um investimento, né, Júlio? Então, eu queria comprar um ar-soft pra brincar mesmo, sabe? Pera... Pera... Pera que o Dano tirou o alvo... É... Ah, mas aí você vai fazer isso na rua, dá problema. Não! Lugar controlado, né? No fundo de casa... Na rua, sem chance. É, mas fundo de casa, vai, depende. Porque o ar-soft mesmo faz o barulho do cacete. Aí... Aí... A questão de barulho, eu... Não, não, não... Não, não... Tu sabe, eu... Eu queria... Eu queria esses... Tem um stand mesmo. Que simula... Você simula entrando na favela, pô. Aqui em Brasília, tem. Foi massa. Mas aí, eu nunca fui, porque eu não conheço ninguém. Hum... Eu conheço o que eu te falei. Pelo menos uma vez no mês, eu estaria lá. Ó, o Fernandão falou que tá a 1.200, uma AK-47. Isso é, pô. É uma vez só, pô. Tu paga o negócio... Pode molhar que o bagulho continua funcionando. Pegar lama. Ah... Ah, cara, eu sou vibrador, cara. Eu fui do pastel e eu gosto muito, meu irmão. Peguei a minha rádio estejada, meu irmão. É o cara... É assim, ela toiteira. Ei, a que eu tô namorando é uma... Uma Green Gas. Você tá namorando com quem? Green Gas ou quê? Não, não é... Eu tô falando que a... 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 Eu vou usar em casa, não presta, não. Ainda mais porque eu tenho duas crianças pequenas. Eu não vou incentivar a coisa dessa. Que eles acabam levando pro outro lado. Entendi. Não, tudo bem. Mas eu, tipo, eu quero... Já tô armando um... Vou ver se eu consigo fazer uma limpezinha no fundo de casa lá pra poder ter um lugar controlado, sabe? O que eu vou comprar vai ser a Airsoft, né? Com óculos de proteção e só. Ei, Fernando, eu gastava... A que eu gostaria, eu compraria, cara. Eu independente do preço. Não, Fernando. A... 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 Eu tô falando da GreenGas, cara. A... 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 Não, que eu tô falando pra ele assim, que nesse caso aí, eu investiria na que eu gostava. Se eu perderia do valor da melhor roupa que eu gostava, tá ligado? Eu ia pelo gosto. Se fosse barato, beleza. Se fosse caro, eu pagava o mesmo dinheiro. Seiscentos dez reais é uma... É uma... Cara, o gasto é uma vez só, cara. Seu rádio lá mesmo, eu tenho um rádio aqui em casa. É Spring? Eu fiz uma prova aqui. Tá faltando um negócio lá pra pagar lá pra eu poder ter outro... Eu tenho um rádio aqui em casa. Que é um rádio que eles me usam pra esse negócio de Airsoft, tá ligado? Entendi. Então, pô, eu não conheço um lugar pra comprar... Eu conheço os códigos todinhos. De jogar Airsoft aqui perto de Maringá, não conheço. Eu conheço os códigos todinhos de trapas. Que pode ter negócio de parada. Entendi. Pô, eu ia vir pra lá. Ah, que eu quero comprar lá. Eu já vi em vários lugares aqui no site aqui da internet. Oh, caramba, eu não vou perder o jogo. Deixa eu reiniciar aqui. Eu vi uma lá de 600 reais lá no shopping que eu tô aí. E essa aqui não é uma Airsoft que é a movida H, sabe? Ela é Spring. Spring você... Sabe, não me cativou. A Spring você atira a bolinha. E você tem que ficar cativando. Toda hora que você atira. Obrigado. A Spring gas ou elétrica, você atira uma vez só. E só para ele atirar quando acabou a bolinha do pente, entendeu? Mas, tipo assim... O mundo dessas armas é muito caro. Tipo, a que eu quero pegar custa 1.300. Só que ela... Ela... Metal e polímpico. Eu acho que é polímpico, eu falo. Que é igual uma arma real. Tipo assim... Uma mecânica, sabe? A única diferença é que ela não tem no sistema de fogo. Eu sou polímpico. E aí, ó... A... A... A GBB que eu ia pegar... A GBB que eu ia pegar, eu não sei. A... 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 Da... Da Airsoft... É... 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 A... Diminuiria... Diminuiria bastante a vida útil da Airsoft. Mesmo ela tendo suporte para poder usar a bolinha de aço. De espera de aço. Peraí. Na... De... É... É... É aí mesmo o... 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 O Fernando não que eu vi, né? Era nesse pouquinho que eu vi. Airsoft. Foi lá mesmo. O putz do céu. Que nível bonito, velho. O... Foi a real pra você, velho. A única diferença que dá pra reparar aqui é que tá tendo ter FPS. É, não, não. Não é, pô. O gráfico aí é standard, pô. No PC é 60. Eu fiz a... É, tipo... O Xbox Series X deu uma melhorada no F1 4 cabulosa, né? O Rei 3 tá no talo, tá ligado? Entendi. Por isso que tá baboso no F1 3. Porque se não fosse os detalhes aí, estaria igual, pô. Tava igual. O Xbox Series X tava igual, entendeu? Se o P1 4 do ano da 3 não fosse mais bonito, entendeu? Ah! Sabe uma coisa? Posso ter lido errado, mas... Estão dizendo que a geração que tá vindo aí, né? É... Tá vindo, já chegou, né? Porque o Xbox Series... O PS5, velho, tem jogo que não vai ter Retracer. Sim, cara. Mas o que acontece, Júlio? O PlayStation 5, pô, não chega nem perto da Xbox Series X, que são de potência. Eu falei... Ô caramba, eu acabei... Sim, queria... Eu parei demais. É como se tivesse, cara. É como o PlayStation 5 fosse uma 3060. E o Xbox fosse uma 3070, cara. Entendeu? É. É a diferença, pô. De uma 3060 e uma 3070 é gigantesca. Eu não tô falando 3060 TI, não. Eu tô falando 3060. A 3060, cara, ela é uma 2060 disfarçada. Entendeu? É. E eu vou falar uma coisa que... A 3060 TI, não. A 3060 TI, ela é muito placa. Mas, entendeu? O PS5, ela é muito inferior ao Xbox Series X. Daí eu perguntei... Eu perguntei no chat, né? Da pessoa que falou isso, né? Eu falei por que que... Cara, o processador do Xbox também é melhor. Além da gráfica, o processador também é melhor. O PlayStation 5, eles tiveram que fazer overclock no processador pra poder dizer que era 10 teraflops. E isso é um erro. Você faz um overclock no console pequeno, sem tanta ventilação. Por isso tem muito PlayStation 5 aí, deu pau. E aí o cara pode achar que eu tô falando pra que ficar só ali. Só que eu tenho amigo meu que teve problema com o PlayStation. Então é uma coisa que não é que eu estou dizendo, deu? É algo real, pô. Entendeu? Não é falácia de briga de console. É uma realidade, pô. Muita gente tem um problema. Por quê? Porque a Sony, além da ventilação não ser o ideal, né? O projeto do console foi ideal. Eles fizeram overclock no processador, pô. Então pra você ver. Pra quê? Porque a diferença ia ser muito grande, entendeu, Júlio? E pra que você mostra, eles tentaram diminuir essa diferença. Por quê? Porque aí alguns jogos, eles iam conseguir rodar 4K. Ia ficar top, tá ligado? Mas quando começar a rodar pra esse jogo aí, Júlio, estilo padrão em Flight Simulator, Forza Horizon 5, tu vai ver o PlayStation 5 rodando em 1440p, pô. Essa é a realidade. Essa é a realidade do console, entendeu? Tanto que os jogos agora, pô, que não são nem de nova geração. Quando eu falo assim de nova geração, eu falo do PlayStation. Pode ver. O Good of Ragnarok. Não é aqueles gráficos. O jogo é bonito. Mas é muito semelhante ao interior. Tá ligado? É, isso é verdade. Agora, bota o Forza Horizon 5 no PlayStation 5 lá pra tu ver. Entendeu? E olha que o Forza Horizon 5 é mais tranquilo pra ter otimização, só porque é um jogo de corrida, então você tem mais ou menos um cenário pré-moldado, né? Porque você não fica trocando a movimentação, não, no jogo de FPS. Mas assim, bem bacia, tu ia sentir no PlayStation 5, tá ligado? Então, o cara, pra ter o PlayStation 5, beleza, é por causa do exclusivo. E não é que o exclusivo é melhor, é questão de gosto, tá ligado? Agora, se o cara quer ter o PlayStation 5 pra jogar com o COD, pra jogar com qualquer outro jogo, sem ser que seja Homem-Aranha, porque o cara que joga Homem-Aranha não vai ficar sem console, cara, compre o Xbox, porque depois o cara vai penar. Vai estar com o console top, mas vai perder resolução, entendeu? E esse vídeo que eu assisti, não vou falar o que que é, não é porque eu não gosto de fazer esse pose de ninguém, porque quem sou pra poder espo? Falou que o PS5, a galera desenvolvedora, vai focar mais na qualidade gráfica e vai meio que dispensar o Retracer. Cara, o que acontece? O que que salva, assim, entre aspas, ali o PlayStation, né? A gente sabe, entendeu? Que o que manda não é resolução, a gente sabe disso, entendeu? O que acontece? A gente que essa galera fica brigando nessa questão de console de gráfico, porque é o que foi prometido, entendeu, Júlio? Tipo, eles falaram que o vídeo que eu assisti, falou assim, ó, que a galera tá focada no famoso 4K, né? Mas, se eles colocavam 4K com o Retracer, o Retracer é tão forte, a tecnologia, que ele não aguenta 4K. Eu não vejo o lado ruim do Retracer. O Retracer é uma tecnologia muito pesada, tanto que a Unreal Engine 5 já criou a tecnologia aí que vai entrar, que vai substituir esse Retracer, porque o Retracer, a realidade dele, é que ele é inviável. Ele é viável pra alguns jogos, Júlio. Essa é a realidade, entendeu? Entendi. Não estou usando o Retracer na totalidade, tá ligado? Tanto que você vê que tem jogos que tem, jogos que não. Ele vai ser substituído, Júlio, pela tecnologia Lumia. O que acontece? Ele dá o mesmo resultado, ou melhor, mas é mais leve, entendeu? É tipo assim, é o Retracer, o Retracer artificial, você não é o que é? É a mesma coisa, só que não é a questão ali, tipo assim, a descrição que é o Retracer, né? Porque o Retracer realmente, de fato, ele tem essa ideia dessa iluminação em real time, tá ligado? Entendi. O Lula, ele faz tudo isso, e ele é muito mais otimizado. Então, assim, o problema não é o Retracer. O Retracer ainda não é uma coisa viável. E aí, beleza? Tranquilo? Esse ele é viável. Maninho, beleza? Se eu for um jogo, e por mais 3080, essa é a realidade. Entendeu? Mas assim O problema não é o jogo lá É o que a empresa Falou, entendeu? A empresa se vendeu o produto Pra entregar 4K e não vai ser a verdade E vou falar uma coisa Eu não sou fanboy não, cara, de nenhuma plataforma Mas eu gosto Tipo assim O que eu pesquisei na internet A única plataforma que tá chorando Sobre esse bagulho de RTX pesado É a parte do Playstation Sim, não Por exemplo, ô Júlio Tem jogo no Xbox Series X Tá melhor no Xbox Series X Do Series X Tem jogo lá no Xbox Series X Rodando com o Ray Tracer Tá melhor do que o do Xbox Series X Por que eu tô te falando O console Do Xbox Series X Não pode comparar com Xbox Series X É uma outra parada Entendeu? Você pode comparar uma coisa com a outra Se ela for iguais E aí vai ser a questão da Dedicação da empresa A utilizar o jogo Entendeu? Sim Mas tipo assim Eu hoje em dia Se eu fosse comprar um console Atualmente Como eu gosto Eu nunca joguei na verdade Do God of War O Homem-Aranha O Homem-Aranha Tipo assim Eu gostaria de comprar o Playstation 5 Velho Pra poder jogar esses jogos assim Não O que acontece O exemplo O cara que compra o console Pelo exclusivo É questão de custo Não é questão de De comparativo de hardware Não adianta O cara que joga No Dunfeo Ele não vai deixar de comprar O Playstation 5 Entendeu? É igual eu Eu jamais compraria O Playstation 5 Sabe por que? Eu não trocaria o Flight Simulator Por nenhum outro jogo Entendeu? Ai eu rodei Nossa velho Eu não trocaria o Forge Horizon 5 Por nenhum do outro jogo Do Playstation 5 Então assim Eu teria até coisa Só de comprar o Playstation 5 Também Tá ligado? Conforme a condição Que eu faria o sacrifício Só que Eu estaria gastando Mais 5k Mais 4.500 4.200 Só pra jogar Mais 4 5 jogos Entendeu Julio? Então Pra mim não compensa Agora Se o cara só joga Aquele jogo Não adianta Ele vai comprar Entendeu? Entendi Eu só poderia Eu teria os dois Por exemplo Eu gosto muito Eu gosto muito Uma coisa que eu gostei Eu sou fã Cara Assim No sentido Que eu gosto muito Negócio de fã E é Babaquice Eu gosto muito Do Wolverine Tá ligado? Nossa Eu nem gosto Do Mundão de Aranha Não Eu gosto Aquele Wolverine Lá Mas aí Eu vou comprar Um princípio Pra jogar um Wolverine Não faz sentido Tá ligado? Não compensa Não faz sentido Então eu comprar Um Wolverine Eu compro Mais 20 jogos De Xbox Series X Que for de outra empresa Entendeu? Como que eu não Daquele jogo lá De corrida Do Playstation Grand Tourism Cara Tem muita vontade De jogar Não Grand Tourism Tá top Mas é melhor Para o Android 5 Não é É o que eu te falava Agora O cara Que só joga Grand Tourism Ele não vai Comprar O Xbox Entendeu Júlio? Tem cara Que só joga Um jogo Entendeu? Entendi Não Eu quero jogar Para ter experiência Saber Eu queria jogar Para ter experiência Por isso Que no final Das contas Cara A melhor plataforma É o PC Por quê? Os jogos De PC Que tá saindo Para PC E aí o cara Vai ter tudo em um Por isso que O cara Falar que o PC É caro Ele é meio Purno Porque O cara Joga Ele tem tudo Em uma coisa Só Entendeu Júlio? Entendeu? Para falar a verdade Eu gostei Muito do Dead Strange Eu tinha o PC Eu não comprei Porque eu tava esperando Estar lá A informação Depois que estava A informação Eu nem quis Comprar mais Mas por exemplo O cara Para jogar Ele vai jogar No PC Eu não pôs Entendeu? Entendi Então assim O PC Cara Se o cara Agora tem que ter Um PC bom Pô Ele vai ter tudo Ali Tá ligado? O que tá estragando No computador É Essa parte Nada contra Que tá Como eu vou falar Agora Mas a Dizem Pelo que eu vou Na internet Que a mineração Tá arrebentando O valor da placa De vídeo Ah Mas isso aí Vai acabar Não vai acabar Por enquanto Tá demorando Essa questão Do Bitcoin Vai começar A estar em queda Novamente E guardar Os caras Estão aproveitando Essa pandemia Para Faturar E guardar O cara Que for comprar O PC Agora Ele não pode Comprar A placa de vídeo Ele vai tomar Facada Por exemplo Minha placa de vídeo Hoje em dia Que eu tô usando Aqui na 1660 Super 1660 Super Tá Hoje em dia Tá Tão de seus Quase Quase Quatro mil Tá Muito surreado Por exemplo Eu fui na loja Comprar o meu Xbox Series X O PC Que eu vendi Só a minha placa De vídeo Já era o valor Do meu console Tava Tava Tendo São Ó O Fernandão Falou alguma coisa Aí Na China Cancelou Os Bitcoin Sério Velho Isso é Excelente Não vai ter É ilegal Tudo que tá Envolvido A Bitcoin É ilegal Não tô 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 Eu não falei Tipo assim Contra esse Sabe Cada um Faz o que quer Mas tipo assim Digo isso Por causa do valor Da placa de vídeo Que vai diminuir Eu não sabia disso Fernandão Muito obrigado Pela informação Velho Valeu de coração Velho É É É É É É É É É Tipo Eu 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 comprei Meu PC Numa Numa época Boa Velho Porque É É Eu sem saber Sabe Comprei Não por comprar Mas tipo assim Você comprou Queria fazer Uma Pinguete Só que A data acabou Ficou no próximo A data inteira Você comprou antes Sim Na verdade Só o processador Que eu comprei Dentro da pandemia Você comprou ali Na mesma No mesmo tempo Que eu comprei A minha É Na verdade O que você comprou O console E depois de uns Três ou quatro dias Comprou o processador Isso Tanto eu falo Na placa de vídeo No caso Que eu tava comentando Aí Ah sim Entendeu É verdade É que Eu tinha que trocar o processador Porque o processador Tava dando gargalo No Velho Esse carro Que eu escolhi Na placa de vídeo Eu vou ter que sair Desse evento É claro A diferença É No momento Que eu comecei No momento Que eu tive Fazer O overclock No processador Pra poder rodar O Warzone Lzinho No Ryzen 5 2600 Falei Ah não Não é isso Qualquer Não Daí Deu certo Que eu quis Fazer De novo Ô Fute Você tem notícias Sobre o x-ting Na x-box Como é que é Não Ainda não tem nada Sobre isso não Entendeu Eu sei que A última notícia É o Ed Atualizou E É Vai ter bastante coisa aí Mas tem que ver O stage já tá funcionando Tá tudo beleza E aí O google stage já tá funcionando No x-box Eu não tô ouvindo O que é o serviço de streamer Né Sim Sim Inclusive eu tô pensando Em tentar aqui Porque Só que eu tô querendo Ver se eu consigo Streamar Do meu x-box E meu pc Ou do meu celular Quer dizer Do x-box pro celular Mas é Eu ouvi dizer Que tá Só As pessoas que estão Fazendo isso Ainda tá Em Insiders Ainda Não tá No consumidor Não O Ed Tá mais insiders Não E nada mais insiders Não E aí Tá ansioso Pro Windows 11 Quem? Você? Eu não sou Mais de pc Não Ah Tô falando Chegada Vai chegar dia 5 Agora Já tá aí Eu já fui testado Eu já tô testando Eu testei Uma versão aqui Mas é tipo A versão Do Windows 10 Pra mim é irrelevante Né cara Que agora que eu tô no console O Windows pra mim é irrelevante Entendi Eu espero que seja bom Pra quem esteja no pc Né É E eu Porque Windows 10 Deu muito problema Né cara Entendeu É melhor do que o Windows 7 Sem sobra de dúvida Mas tipo Dava muito problema Né Eu testei aqui Pra lançar o novo Windows E os problemas Permanecer Eu ganhei uma versão aqui Do Windows 11 Mas eu só usei por uma semana E voltei pro Windows 10 Mas eu de 0 a 10 Eu pela versão que eu recebi aqui Né Tipo Atualizei tudo O negócio Versão original Mas tipo Por não ter lançado ainda Né Tá no modo insider Então eu Eu não curti muito não Mas tipo Eu quero saber a versão final Quando lançar Oficialmente Para o consumidor final É assim Pelo que Eu peço Que essa Que eu achei Essa questão Da Do Windows Ele Obteve bastante Coisa nova Tá É muita coisa Que não era liberada Por o Windows Foi liberado E quem ganhou Por isso Que eu tenho Desenvolvedores de jogos Tanto em relação Ao livro Instituto Que vai ser permitido Também Então assim Pra nós Aqui Vai ser mais 1,2,10 Né Esperar que ele Dê menos problemas Porque pra gente É isso E que ele seja Mais otimizado Que jogos Conseguem Usufruir mais Do nosso hardware Mas assim Em relação Assim Da novidade Mesmo Ele foi bom Pra quem é Desenvolvedor de jogo Entendeu Júlio Entende Tanto que Aquela questão De visão de tela Essas coisas Aí Tudo foi Incremento Mesmo Pra desenvolvedor De jogos Ó Eu testei Das duas formas Eu testei Ele atualizando É Pelo Pelo Bilhete Né Pelo normal Ali E depois Eu testei Ele formatando Instalação limpa Velho É Atualizando Eu Na segunda reiniciada Que eu dei no Windows Ele deu tela azul Aí Eu fui lá E formatei ele É Instalação limpa Só que o modo Instalação limpa É Pelo menos Não sei se é a versão Que eu recebi Mas Tipo assim Todas as partições Que eu Que eu tive No meu PC Eu tive que Formatar todos Pra poder ser reconhecido No Windows Aí me quebrou as pernas Porque eu tenho Um HD que era lotado Eu tive que arrumar Um espaço Da onde não tinha Pra poder fazer backup Até depois Que eu tive que Expluir Pra sempre Daí eu tive que Que Pegar HD externo Pra cá HD externo Pra lá Fazer backup Pra poder Formatar a unidade Essa foi O ponto Negativo Mais foda Que eu tive Como gostei Tomara que Na versão Completa Não tenha Só que eu Explore Olha Mais questão De tratamento Assim Eu senti Um pouquinho De lag Em algumas coisas Alguma coisa Mal utilizada Mas era Uma versão Insider Tipo Mas eu Não Acho que Não Não Vou usar Mais Usar Coisa Para Insider No PC Pode ser O jogo Pode ser O que for Tipo Ele Ele Diminuiu A vida Ult Do meu SSD Velho Do meu M2 Dá medo De usar Esse tipo Que coisa Mesmo Se for Para Xbox Eu não 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 Onde Tá Então Velho Se você Usa O Negócio De O Programa De Insider Do seu Console Não Não Faça Isso Porque Pode Danificar O Radius Sabia Perdi Dois Pontos De Virar Ult Do meu SSD M2 Testando Dois Dois Pontos De Porcentagem Ah E No Xbox Que eu estou Jogando Agora Tipo Tipo Eu vou Jogar Forza Horizon 3 E vou Ver se eu consigo A próxima live É Pegar carro de celeiro Do Forza Horizon 2 Beleza galera Então Fica atento No canal E lembrando Que essa live Vai ser O padre Modo estreia No youtube Beleza Ai ai É Fult Eu me arrependi Demais De Ter comprado A versão Ultimate Do 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 Forza Horizon 3 Por que? Hã? Por que? Porque Eu Eu Comprei Pensando Que eu ia Conseguir Todas as DLCs Ah Entendi Entendi 400 metros É Problemar Oi 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 Sabia que Quando eu Coloco Direto O Consolo Direto Na 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 Tela Aqui No monitor É O meu Forza Horizon 3 fica a 60 FPS Eita porra, todo mundo voando Você acredita? Que eu estou rodando a 30 FPS no console de cada placa de captura? E meu FIFA Meu PS 2021 Também roda, roda a 60 Sem placa de captura 60 FPS Ah cara, eu quero jogar o Forza Horizon 5, caramba Eu estou muito, muito ansioso para o Forza Horizon 5 também Ah, eu quero pegar a minha Ferrari, Gil Eu quero pegar a F50 F50 é a F40 que fala Eu estou brincando, eu vou te falar Eu gosto mais dos carros aqui do Brasil Quero Fusca, Cove Eu gosto mais de carro que a gente vê na rua, sabe? Carro popular, você fala? É, carro popular É, mas eu não sou popular, né? A Red Rover não é popular, né? Não, carro popular é dos brasileiros Que eu falo É, não é popular, né? Os carros que a gente mais... Carro popular é novo Ah, entendi É, mas eu gosto de carro que a gente vê no Tiatia, tá ligado? É, a gente vai se traduzindo, elas são IP-carros, né? Vamos dizer assim, né? Carro Eu gosto mais, eu gosto de andar com a Kombi Com a Havan Com a Fusca Gosto de andar, tipo, se tiver um Por exemplo, um Pia Ticeira, tá ligado? Eu gosto de carro que eu vejo no Tiatia Ah, olha o Fernandão falando no chat Não tá ligado com ele, carro popular, né? É, sim Vai ter muito... Cara, o Fusco Orange vai ser mais de 600 carros, cara O Fusco Orange, sim É, eu tô... Eu tô querendo um jogo... Velho, eu quero... Eu tô... Já tá com... Eu quero ver como que esse jogo vai rodar aqui no Xbox, velho Nesse Xbox One Eu quero ver como que esse jogo vai rodar no TALOS, velho No TALOS É, né? O Ray Trace vai pegar fogo aqui, filho Aí, né? Porque ele não tá ligado, não Nem meu PC, nem aqui, velho Nem no... Eu não vou poder usar nada Meu irmão, tá muito lindo o Fusco Orange 5 A não ser que eu consiga uma placa de vídeo mais top, né? Aí vai rodar o Ray Trace Mas é... Por exemplo O único jogo no PlayStation 5 Que me encheu os olhos Eu falo em relação a grafo Não vontade de jogar Mas óbvio Porque eu prefiro grafo, né? Porque obviamente me soltou vontade de jogar Foi o... Agora fugiu o nome Aquele jogo lá do rato, lá Agora fugiu o nome Porque o Fusco Orange foi na cabeça O Red Clack Eu não conheço, não Foi o único jogo que me sentou os olhos Os outros Eu achei tudo muito normal Já no Xbox Já tem o Flight Simulator Já tem o Close Horizon, entendeu? Já vai ter o Halo Infinity aí já O gráfico da NASA Eu não entendo como que... Eu não entendo como que tem gente que fala que o Xbox não tem exclusivo Ó, outra coisa A galera acho que... É... Tava fazendo uma comparação entre o Red Clack e o Psicodáutico É uma comparação burra Sabe por quê, Júlio? Aquela questão ali do Psicodáutico 2 É questão de arte Não tem nada a ver gráfico Por exemplo Se você botar lá O boneco lá Tipo, o capacete dele O gráfico é... A textura é top A roupa dele é tudo top Tá ligado, Júlio? Só que o personagem Aquilo ali é questão artística Entendeu, Júlio? Não é gráfico Tá ligado? Quando você pega coisa do cenário Sem ser o personagem ali O rosto do personagem Tudo é muito definido Entendeu, Júlio? Olha, quando é da F40 ali Eu peguei É... O Fernando falou Se pôr um Fusca no jogo Tem que pôr alguém pra empurrar O vi lá, Júlio No último gameplay, se não me engano Foi mostrando o Fusca Tu viu o amassado que teve Ficou no Fusca? Muito realista Sim, sim Cara O Fosforagem 5, cara Ele é fotograma Igual o Flight Simulator Tu tá doido Velho Eles filmaram o São do México Mais de 24 horas É, vai ser legal Meu irmão Eu vou ficar só desfilando Com os carros no jogo Cara, eu nem sabia de ganhar nada E vou fazer muita live também Jogo que eu vou jogar muito E-Football For o Horizon O Flight Simulator Eu não tô jogando muito Pedir que o E-Football vai ser lançado mesmo No jogo eu faço simulante Mas eu tô querendo jogar no PC Porque eu tive o azar Que meu mouse não tá pegando nele Sendo que os caras lá já usam mouse Aí eu gosto de voar com o Davi Os Grandes Não tô conseguindo, tá ligado? Lembrando que nas lives Que eu for fazer Do modo Do modo Restream Vai ser no dia do lançamento Beleza? Vai ser o único Vai ser Eu vou jogar Tá ligado que eu vou jogar Se é ser antecipado Né, Júlio? Tu tá ligado, né? No Forza sim, né? Tu tá ligado, né? No Forza você vai jogar assim Quer não? Ase aids Antecipado É E no BF eu também буду jogar Antecipado Se eu não me engano Quem comprou a versão Surprime Eh O cara joga acho que é dia 4 Se eu não me engano De setembro De agora eu não lembro É dia 9, não é? Não, dia 9 é o lançamento Mas vai ter Acesso antecipado Ah, entendi Entendeu? Surprise Eh É legal, velho Quando Tipo, eu vou jogar o BF Eu não lembro mais o dia não Mas às seis da manhã Vai ser o lançamento Eu ainda tô em cima do muro Com Battlefield Tem cena que eu acho muito da NASA E tem cena que me deixa com uma pouca tazoleira Por isso que eu te falei Eu não hypei por isso Não me convenceu Olhando os vídeos, sabe? Eu quero ver se aquilo ali é real, tá ligado, Júlio? Isso aqui Entendeu? Eu quero uma coisa que realmente não só seja uma teaser, tá ligado? Eu quero que seja gameplay Entendi Tem cena lá que eu vejo que eu falasse caraca do caramba Mas tem coisa que eu vejo lá que limita Então fica atento no meu canal Não, eu vou assistir tua live Eu vou assistir tua live Tu dando as laipadas no The Best Nossa, velho E lembrando Tipo assim Por exemplo, eu acho lindo Battlefield 5, tá ligado? Ali o Battlefield 5 que eu joguei e eu vi que é uma coisa do caramba Agora o Battlefield 5 Tô com a pouca tazoleira Eu vou ser bem sincero Eu só tenho o Battlefield 5 no meu PC Porque eu ganhei aqui na Amazon Prime Porque eu não ia comprar não Peraí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar meu Xbox Series X E assistir o jogo pelo Edge na Twitch Faz isso, tá? Porque eu ia ter que comprar a 360 e eu nem ia dar conta de ficar esperando não, tá ligado? Saquei Saquei Aí eu tenho que achar 5k Eu preferi comprar o console esse valor Entendeu? Entendi Ó, outra coisa, Júlio Tá me ouvindo aí, Júlio? Tô vendo perfeitamente Outra coisa que eu vou estar fazendo aqui É usando o WhatsApp também agora no console, Júlio Tá ligado? É, sério? Não sabia o que dá pra usar não? É, cara O Edge, cara O Edge, o Edge O Edge, o Edge O Edge, o Edge, o Edge O Edge, o Edge, o Edge Como é que faz pra entrar aqui, né? Caramba, eu tô muito noob em celular agora Eu... Tipo assim... Como é que entra aqui mesmo? Esqueci... Ah, lembrei Eu não comparo o PC com o console, velho Eu não gosto de fazer isso Não, é só coisa diferente agora O PC é o melhor que tem Não tem como A partir do momento que uma coisa faz tudo O outro não, ele é melhor Agora, se o cara só joga, não tem por que ter o PC Branca O certo é É, é só a chapa web mesmo Eu esqueci aqui, cara Caramba, tô ficando novo em celular também Mano Branca, me ajuda aqui que eu tô achando não Carregador de carrega Eu acho que... Eu acho que... Eu tô pretendendo jogar um PC Deixa eu ver O que que fazer aqui, ó E eu acho que eu vou ter que ir no banheiro daqui a pouco, velho Ah, o... O outro videogame que eu tenho muita vontade de jogar é o Switch, velho Eu vou mandar o convite, gente, pelo console eu vou mandar o Switch, beleza? Mas, mas pra que? Porque a gente vai falar, eu vou falar pelo Xbox, X e pelo Mint Ah, tá, moda aí Ai, caramba... Ah, o Nuno freou Por favor, Nuno Ah, perdi na posição Julio Oi Olha, Julio, que coisa linda, Julio Meu PC Xbox Series Já ouviu falar aí do PC Xbox Series? Não, esse videogame que é até forte ou mesmo É, foi chamar o Xbox na minha PC, cara, eu vou brincar, mano O que eu achei mais legal, velho, foi jogar o Worlds Tá aí, eu vou... Clica no link aí Pera aí Pera aí, tô no meio da corrida aqui, já vou lá Pra apertar O que eu achei mais legal foi poder usar o teclado e mouse no Xbox. Então, clica aí, Júlio, que eu vou sair aqui perto do lado e ficar sempre louco. Cliquei aqui. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou... Vou pegar esse carro aqui mesmo. Vamos ver se tem um carro diferente aqui. Saiu da reunião. Voltou da reunião. Beleza. Ah, esqueci de fazer. Cara, esse Lancer aqui, velho. Mas eu vou ver cada carro aqui. É um carro diferente, né? Será que pode trocar? Vou pegar esse aqui. Arco. Arco. Como é essa? É um arco e bonito. Olha, esse aqui tem... Como... Júlio. Oi? É, faz um favor. Olha no teu celular aí rapidinho. Eu tô vendo aqui na tela você... Compartilhando imagem? Tchau. Não te ouço. Eu vou... Curti esse aqui, velho. Vamos lá. O Fute, não sei se você está me ouvindo, mas eu não consigo te ouvir mais. O Fute, não sei se você está me ouvindo. 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 É... Ih, caiu a pontinha Deve ter feito uma coisa É, quem sabe Procuramente, né Desculpa, né Eu queria ter essa ferraria aqui na Forza Orna Pra fazer um pedido Eu tenho essa... Eu tenho essa ferraria aqui modificada Pra... Pra... Pra Forza Motorsport 7 Ô, velho Agora que eu tô percebendo Cadê o VELDS? Se alguém falou comigo, eu não consegui responder Ah Agora eu tô... Mas eu perdi Ah, velho Se dá start Tá top, Júlia, tá top Qualidade da live aqui Olha o fute Então pelo console aqui dá pra ver, hein Tô legal Ó Ó Ó É Como é que tá o jogo aí? Tá liso, pô É... Tava no celular sempre é bom, né Agora é bom olhar assim na tela maior Que a qualidade tá ótima aqui Legal Então Então fute... Eu tô meio que namorando essa internet aí, velho Vamos ver ano que vem se... Vai namorar, vai dar casamento Vem É... Vamo ver como é que vai ser ano que vem Se caso o valor tivesse um real De... De caro Te falei, né Que eu comprei outro controle do meu moleque, né Te falei, né Te mostrei tudo, não foi? É... Você chegou a ver? É branco? Eu não cheguei a ver a foto Mas você falou que tinha comprado Não? Eu não te mostrei não? Vou te mandar aqui DBS Ah, mostrou sim Mostrou sim Eu lembrei agora O mostrou sim Ficou... O controle é bonito Parece... Ele é bem parecido com o do Xbox One Mas é... É... Os botões do meio são diferentes, né O que acontece? O controle do Xbox Series X É o mesmo do Xbox Series X, né Sim Você põe branco quanto é preto Entendi Aí eu comprei esse... Esse branco exatamente Pra ter um controle diferente, tá ligado? E meu moleque queria branco Ele escolheu, né Tá certo Aí... Esse controle do Xbox Series X São bem semelhantes, né Mas muda essa parte aqui de cima Algumas ranhuras, né Que tem aqui pra... Pra segurar o controle Aparentemente é um pouco menor E tem esse botão a mais Que é o botão Share, né No final das contas É isso Tá ligado? Tá ligado? Mas aparentemente também ele é menor, gente Tá ligado? Em 100 metros Então aqui pra quem tem uma mão maior Só... Não dá um upgrade aí nesse caso né Mas é a de campeã, né Ele até... Só percebe que já jogamos dois, tá ligado? Entendi Estou olhando assim, você vai perceber, não? O controle do Xbox One S, ele é bem gostoso. O grip dele é da hora. Como eu não tenho a mão de telepite, grande, pra mim ficou ótimo. Tá ligado? Minha mão, ele é bem cavala, mas tipo... Eu vou confessar que é um pouco grande. Aí tipo, com essa atualização, a gente parava de funcionar o mouse, agora funciona com o PC mesmo. Funciona perfeitamente o mouse e o teclado, tá ligado? Ali no Google, você tem que ir igual o PC, tá ligado? Isso aqui é da hora, velho. Pô, pra tu ver, eu estou aqui com o WhatsApp web aberto, o Twitch e o Meet, tá ligado? Estou com o YouTube aberto porque eu estou assistindo o The Best The Game, entendeu? Valeu. É tipo assim, é pra tu ver, ó. Dá pra fazer um monte de coisa igual no PC, tá ligado? Entendi. Qual é a desvantagem aí? Ele ainda não funciona alguma coisa em segundo plano, tá ligado? O Discord, eles tiraram o funcionamento lá, então tipo, o cara não consegue, acho que minimizar a tela, tá ligado? Que ele dá continuidade. É, até porque, cara, o console, ele tem que ter segurança, né, Ju? Sim. Quando o Microsoft liberar tudo, vai entrar vírus, a galera vai começar a ter problemas, e aí já viu, né? Por isso que a empresa toma com o console devolvido, né? É, porque aparentemente... É, porque o console não é pra você formatar, tá ligado? O console é pra que pra você ficar formatando. É isso aí, aparentemente não tem ativírus, né? E como que você tá vendendo... E o console, ele não é vendido pra uma galera high-end, pra galera... High-end não, pra galera expert, entendeu? Entendi. É pra aquela... Pra galera que vai ligar o produto e vai jogar. É, isso é verdade. Se essa nossa funcionalidade sai, qualquer problema que dê por causa do Edge, é problema da empresa, entendeu? Entendi. Porque a empresa, ela não te vendeu essa ideia. Ela incrementou, mas aí... Por isso que tava nesse cuidado. Por que eu tô usando o Edge? Porque ele dá Google, né? Entendi. É. Entendeu? Não é... WhatsApp. O WhatsApp... Put... Como foi? É, eu não posso falar com a notícia, acho que eu tô comprando prazer. Fazer um carro. Não sei, eu não pensei aqui. Julio. Alô, Put. De repente caiu. Oi. É, acho que o poder é que você queresse. É, como eu te falei, é... Você vende um produto, que a ideia é ligar e jogar e dar problema, aí é por causa da empresa. Hum. Não foi da empresa. Eu peguei um carro aqui que não... Eu... 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 Utilizo. Mas não estou dizendo assim, não parece que a gente tá explicando a questão de segurança. Ficografia, entendeu? Tudo hoje. Mas eu não vou ficar fazendo pagamento por WhatsApp, né, cara? Mas todos os bancos ali já estão utilizando o WhatsApp pra isso. Sim. Eu tenho lá o... O produto do Vubank lá. Se eu quisesse eu poderia fazer ali tudo pro WhatsApp também. Eu tenho o produto do Vubank também. Mas como eu prefiro pedir lá o aplicativo do Vubank também pra fazer, entendeu? Isso aqui. Eu já uso já o... Outro aplicativo. Pronto. Eu tenho um aplicativo que fala do próprio Vubank. Entendi. Eu não tô ouvindo o barulho do carro, então tá difícil de acelerar um pouco. Sabe o que eu achei estranho, velho? Tipo assim... O povo falar que o controle... Nada contra o Playstation, sabe? O controle do Playstation agora tá com aquele... Aquele... Force Feedback no controle. Isso já tinha no Xbox. Sim, sim. Cara, essa questão aí é um desperdício porque... As baterias do controle... Elas são muito limitadas. Então quando você aplica muita tecnologia... É a tendência é você ficar regraindo o controle toda hora. Entendeu? Eu só não entendo o porquê que a galera fala que é uma tecnologia nova. Sendo que no Xbox já tinha faz tempo. Não, não. Eu falo a apresentação de tecnologia... Não nova, né? A apresentação de tecnologia é uma coisa que é pra você jogar. Eu conversei com a pessoa... Essa semana eu conversei com a pessoa, velho... Mas parece que a gente já tinha no Xbox. Sabe? Ela conversou como se não existia em nenhum lugar essa parte do Force Feedback no controle. Ah, mas a questão do Playstation é muita mídia pra... Tá fazendo muito barulho pra aprender, né? É... Acho que vai... Daí eu... Eu falei pra essa pessoa, não só. Mas essa tecnologia a gente tem Xbox já faz um tempo já. Mas é a única coisa que me agrada no controle do Playstation, né? Porque a ideia foi roubada lá. Pode ver que agora a Playstation descaradamente copiou o controle do Xbox, né? Tanto que ele era tão bom assim, né? Tá bom pra você entender, né? O controle do Playstation hoje é a copia do Xbox. Sim. O formato é o mesmo, entendeu? Quase mesmo. A única coisa que eu gosto do Playstation ali é a setinha, tá ligado? É... Eu que jogo um jogo de PES, eu tô muito bem com o futebol. É... Eu sou melhor na setinha ainda do que na lógica. Eu jogo nos dois. Mas, por exemplo, na falta, eu sinto falta de dar seta, entendeu? Eu consigo ter um controle melhor do que eu vou fazer. Então, assim, essa é a vantagem, assim, que eu vejo na seta. Mas, de resto, o formato do controle do Xbox é feito pra... É melhor encaixe na mão hoje. O Playstation está tão bom assim porque copiou o formato, né? A ideia. Entendi. Não é mais aquela coisa que era pequena. Olha! Ganhou uma BMW M3, que legal, velho! Por exemplo, eu gostava muito lá do controle do Playstation, mas eu sentia dor na mão. Exatamente por causa daquele formato. Saquei. Entendeu? Tu vê esse mundo aqui é tão bom, porque é só tão boa, que tá chegando mais do que eu contratei, tá ligado? Sempre chega mais, né? Então, velho, eu liguei lá na operadora lá, né? Falou que tá na média ainda, que não pode... Eu até reclamei ele, mas tipo assim... A gente é que tá uma beleza, só que não tá chegando contra-entado, sabe? Tá 470, 480, mas não tá chegando aos 500 MB, que certinho. Mas isso só no medidor, sabe? Agora no download passa dos 500 MB. É, só que eu tenho um toque, sabe? Desse negócio, eu gosto de... Se eu contratei aquilo, eu quero ver aquilo. É... Não é 80% ou 50% daquilo que eu contratei. É complicado. Oh, carai. Perdão da palavra. Calma o coração, Jovemão. Eu simplesmente... Eu tô satisfeito com a minha internet, mas eu tô com medo de quando acabar a promoção, o valor oficial dela é meio salgado, entendeu? Uhum. E eu tô pensando em futuramente mudar de operadora. Uhum. Se acaso o valor for muito salgado, sabe? Uhum. Mais do que o carro do bolso. Eu não tô lembrando a minha assistência aqui. Aqui, na minha cidade aqui. O único internet boa que tem, que eu conheço, é a empresa que eu tô usando de internet. E tá vindo aqui agora a Oi, né? Que vê se ela não foi retrasada aí. Tô. As outras empresas de fibra óptica não. Não sei lá. Sei lá. Eu não vou falar mais assim. Porque... Não quero... Um estado de... De... Não sei lá. De reformação. Mas... Sem querer eu falei pra ele. Hahaha. Oi. Mas... Sei lá. Meu Deus. Cidade pequena, velho. É muito fixa aí. Tem um... Tem um... Um... Um serviço bom. Ou quando chega também, chega tarde pra cacete. Caramba. Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Uma... Umas três ou quatro empresas de fibra óptica. Mas você vai ver os valores. Umidades... Chem tumpectivo não. E... Agora vem uma... E... Ei, capatei. Que, me chamou atenção por causa do valor? E a linha telefônica... A linha telefônica e a internet eu junto, fica um valor legal Né? Aí Bom Sem comentários Ei Fute, vai jogar o que agora? Jogarão, 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 jogarão Nossa Eu tinha que jogar um Warzone Oh, meu Deus Eu instalei o Aerotruque, joguei no teclado essa madrugada, mas não era uma coisa não Eu tô pensando, eu tô estudando uma forma de instalar o volante aqui sem precisar de usar um suporte Eu fui vir pra comprar aquele suporte igual que você tem aí Véi, 600 conto, tô fora Não dá não É muito caro Mas compensa, não compensa o Fute? É Mas é, eu tenho que esperar as coisas, tipo assim a poeira abaixar um pouco, porque... Tem 100 metros, curva à esquerda A gente pode comprar a coisa e a folga só Na verdade não tem nem como, porque não tem dinheiro Primeiro vem a Forza, depois o BF, depois o meu gabinete novo É meio que deu um cartão, ficou estofado De tão gordo que tá de conta E eu tô esperando um pouco pra eu poder fazer um vídeo do meu setup Contar a história do meu canal no Youtube Fez cinco anos esse tempo atrás aí Eu ia fazer vídeo, mas... Eu só não fiz ainda porque... Eu não... Sabe, eu não tô muito... Não é muito afim, tipo assim... Esse tempo atrás aí tava que a minha... 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 Minha autoestima tava baixa Minha cidade tava alta e tal Tava... Tô estragado Mas hoje em dia... Eu tô melhor Graças a Deus Eu meio que dei uma sarada Daí agora... Voltei, ativo Caralho, agora que eu vi, Júlio Como tá igual PC Eu vou poder botar aqui Aquele negócio lá Na Twitch Ou da camerazinha Tá ligado? Entendi Que ajeitar Lembra que eu te falei Como eu tava pensando Eu podia ajeitar a câmera Depois a gente faz isso junto, Júlio Tu me ajuda? A gente vê um vídeo A gente faz junto Ô Fernando, falou velho O tamanho da câmera, tá ligado? Aquela edição lá que na Twitch dá pra fazer Mas você consegue fazer isso sem... Sem o sistema de gravação OBS, por exemplo? Sim, pô Na própria Twitch tem esse negócio, pô Eu não sabia disso É que eu uso só o OBS pra poder fazer Aí eu vou te mandar o vídeo Aí tu me ajuda a fazer junto Tá? Eu acho que o vídeo é meio confuso Tá ligado? Sim, o que eu entender de stream eu te ensino E agora, pô Tá igual o PC aqui Eu não entendo muito, viu, Fute? O que eu sei é o que eu vejo, né? O que eu pesquiso Mas o que eu souber pra poder tentar te ajudar Eu acho que é possível Vai, vai, vai Vai lá Eu tô pensando em fazer mais um canal no YouTube É tipo assim, um canal de lives, né? Tipo assim, não lives feitas, sabe? Live gravadas, igual eu tô fazendo atualmente E um vídeo somente... Eu tô pensando em fazer É uma... Como eu tô falando que eu vou fazer, sabe? É um projeto É um canal E um canal somente de vídeos Mas é... É uma coisa que eu acho que não vai pra frente, não Poxa, eu tô curtindo demais esse Edds, cara Ou italiza, cara O Edds, principalmente É bom crescimento, já tem clica Vai, esse abre variazado É que o Edds, ele é baseado no sistema Bromium Né? Sim, sim, exatamente É por isso que ele é bom Tanto que eles tiraram aquele Black Explorer, né, cara? Sim Essa parada O meu ainda tem o Black Explorer Daquele Ezinho ainda Cara, sabe quando você joga com vontade Com aquela... Com aquela vontade de jogar videogame E sabe? Mesmo... Já estourado o tempo Já de... Pra... Tipo... O básico Hoje em dia Na... 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 Se Deus quiser em breve, meu cara vai ser um retorno financeiro, aí eu vou fazer igual um crime que faz, live de várias horas, essa é a minha vontade. Galera, desculpa pelo barulho aí, viu, peraí, foi mal, tava montado mesmo, toda hora que fica coisa na cama a gente esquece, beleza, não é legal isso aqui, eu gostei, encontro, destaque, escolha, pô, destaque, paralela, só a sua vaca, os elementos, o trabalho, The Best, The Jury, The Best, The Best, The Best, The Best. Você vai pegar pra apoiar a gente aí? Eu fico molhando pra ele. Em 400 metros, curva à direita. Não, seu olhar não parecia não. O professor, é que vou te ajudar. Professora. Eu sou algo assim. Classico, sim. Tem funcionamento agora, infeliz. Falou. Em 400 metros, curva à direita Voltei Oi, estou ouvindo? Júlio Oi 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 Oi, Júlio Oi Júlio Oi, estou falando Estou te escutando, Júlio Três sacas, velho Espera aí, deixa eu ver aqui Júlio Oi Ei Oi, estou falando Estou te ouvindo, estranho Oxi, eu não fiz nada Júlio, parei de ouvir, Júlio Espera aí, rapidinho Vou abrir aqui Novamente, espera aí Oi Oi Oi, você está me ouvindo? Estou Perfeitamente Eu estava te escutando, mas de repente Júlio Oi Júlio Oi Poxa, uma coisa que eu fiz com o meu fã Meu senhor Ah, tá Agora Tô Oi Eu estava entendendo para lá, mas agora que eu lembrei Porque o controle é um polêmico Tá aprendendo a mexer no aplicativo aí? Não, porque o meu controle desligou, tá ligado? Porque tinha saída Ah, tá E aí Então Egy E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Eu solto a vez, depois do almoço, eu jogo de novo o Forza, tá? Forza 1-3. Quero zerar esse jogo logo. Aí depois que eu zerar o jogo, aí eu vou jogar outro jogo, beleza? Eu vou parar pra almoçar mais tarde, agora são 10h09, vou parar pra almoçar e depois eu continuarei jogando aqui na Xbox. Talvez amanhã ou depois eu vou começar a jogar Halo. Vou jogar o Halo Hit, depois eu vou zerar o Halo Hit, depois eu vou zerar o... Ah, também tem o Far Cry também, pra me jogar também. Tem vários jogos. Mas hoje eu acho que eu vou dedicar no Forza. Eu acho. Se eu mudar de ideia, vocês vão saber. Mais tarde. Depois do almoço. Eu tô correndo todas as corridas de exibição. Mas cara, essa corrida aqui é mais perto. Ai, ai. Pô, que do céu? Tá um foguete atrás do outro aqui no quarto. Eu entrei aqui no Discord também, pra ver como é que funciona. Nossa, no Discord eu não entro, já faz isso, na verdade. Não contei abandonado, é porque eu não tive tempo ainda de entrar. Nossa, não tem carro aqui, eu vou ter que comprar um carro. Mas no Forza G3 eu tenho dinheiro pra caramba. tem um Bugatti com certeza o Bugatti né velho deixa eu ver que pintura eu vou escolher designer Forza 26 eu tenho Forza Motorsport 6 oh The Flash com certeza pegar The Flash The Flash é minha placa de captura é guerreira eu não vou negar, eu não vou poder caramba Júlio, tu não discorde não né? eu tenho que fazer um negócio para mim porque eu estou compartilhando com o Discord e aparece, entendeu? mas eu tenho que tomar uma coisa eu tenho que ir com o Discord agora? é se pudesse eu vou dar Start aqui porque ele vai deixar, tá ligado? ficar conversando com o jogo aberto, entendeu? acho que é bom eu fiz o teste então a gente vai aproveitar e abrir o jogo aqui no MIS eu quero ver aqui deixa eu ver aqui se eu soubesse essa corrida que era MIS eu não escolheria o Bugatti não então é impossível mas ela mostra mas elas estão então é só o시 seems tiver você né mas ser é é é Tipo, eu gosto de fazer, ele não vai deixar usar as coisas em segundo plano, tá ligado? Se eu for no meio do Xbox, ele vai tirar, tá ligado? Mas, por exemplo, às vezes eu tô conversando no beat mesmo, conversando no Discord, já é uma coisa, tá ligado? Agora, eu tô assistindo a tua live, porque eu tô conversando, entendeu, assistindo a live, é porque quando você abrir o outro jogo, o aplicativo, aí você não tá usando o aplicativo Edge, tá ligado? E não deixe duas coisas, deixa eu botar em segundo plano até a massa. Eu gosto de jogo de corrida, velho. Eu também jogo de corrida, eu gosto de jogo de corrida, tá ligado? Menino, menino! Tá pronto aí, menino. É que dá raiva, o carro parece que fica pulando, não tem estabilidade, velho. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Acho que eu vou jogar isso aqui, velho, eu vou dar uma pausa. Ei, Julio, eu vou sair aqui, eu vou jogar, eu vou abrir um jogo aqui, eu quero testar ele, beleza? Tranquilo. Talvez eu vou abrir a live aqui, só pra testar o jogo na live, que é um joguinho aqui, se eu gostar, eu vou zerar ele. Beleza, vai lá. Beleza, valeu. Falou, velho, tamo junto. Tamo junto. A live aí foi top, ficou mais duas horas aí. A resenha foi boa, como sempre, nada mudou, tamo junto. Tamo junto. Valeu. Falou, velho. Valeu. Valeu, rapaziada aí que tá na live aí. Tamo junto. Falou, velho, que com Deus. 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 Quedou. Tchau. Como é que eu estou falando, mano? Vamos lá. E aí, Flash, beleza? Que bom que você voltou, velho. Vamos lá. Vamos lá. Tá longe, mas vamos lá. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Como eu estou jogando Xbox One, cara, eu... Pessoal, quer dizer, eu não estou podendo jogar online, tá? Ô, Júlio, quer uma dica de carro bom mesmo? Me fala aí. Mas é só pra asfalto. Então, eu estou jogando o que vier pela frente, velho. Eu praticamente já corri todos os campeonatos. Só estou correndo as divisões agora. Curva à esquerda. Pega o Honda S2000. Busca criador com nome fast. Beleza, depois que... Dependendo da corrida que eu for fazer aqui, eu pego ela. É... É... Mac Play. E aí, tudo beleza? Oi! E aí, tudo beleza? Curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. Você chegou ao destino. O Subaru 22B com... A... Atune... Entendi. É com o Subaru, né? Eu entendi a Subaru. Ah, vale. Estou praticamente finalizando já o Forza Horizon 3. As corridas, né? Agora os eventos de, por exemplo, de gincana não estou fazendo não. E aí, pessoal, não sei se vocês sabem, se vocês lembram do que eu falei. Então, é... As minhas lives vão começar a partir das noites da manhã, beleza? 8 da manhã, aí eu vou dar uma pausa para o almoço e depois voltarei a fazer live depois do almoço, beleza? Então, fiquem atentos no canal. Única pausa que eu vou fazer... Na verdade, eu estou pensando em fazer o seguinte. Para não demorar muito para eu poder fazer live depois que eu acabar a live da Twitch, eu estou pretendendo pegar meu horário de almoço e postar as lives que eu gravo de manhã no YouTube. Depois do almoço, beleza? Daí, enquanto vai carregando a live durante o almoço, aí, de tarde, eu faço outra live daí. Eu acabo postando uma live... Eu estou tentando fazer uma agenda bem legal para conseguir postar lives no YouTube sem perder muito tempo na Twitch. Perder muito tempo para poder fazer live na Twitch, entendeu? Entendi. Aí, em vez de eu, depois de fazer a stream, baixar e depois, depois de um tempo, ficar um tempo sem fazer a live, por exemplo, umas duas, três horas sem fazer a live, em vez de fazer isso, eu vou fazer... Eu vou continuar fazendo as lives na Twitch, tipo... Bom, vocês vão ver. Vou ficar falando não que é bom agir do que ficar falando, né? Mas eu vou esperar o almoço para poder fazer as coisas... Daí... Tranquilo. Tá, 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 tá. Mas dá para entender, né, galera? Tipo... O que eu falei, né? Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Mas então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Eu vou dar uma pausa agora pra comer alguma coisa, porque eu não tomei café, beleza? É, mas depois do almoço eu continuarei jogando aqui, beleza? É... Hoje eu peguei pra jogar no Xbox, beleza? Então, hoje é tarde, depois do almoço eu vou voltar a jogar Forza, só que no Xbox mesmo, beleza? A minha meta hoje é tentar zerar o Forza Horizon 3. Então pessoal, fiquem com Deus e até daqui a pouco, beleza? Tamo junto em galera. Lembrando, após o almoço, beleza? Lá pra umas... Com a... Eu não sei que horas que vai ser o almoço aqui, mas... Geralmente lá pra umas... Com a... Lá após duas horas eu volto a fazer a live, beleza? Dois horas da tarde. Então pessoal, fiquem com Deus e... Até mais. Obrigado pela presença de todos e... Falou! Tamo junto!